Seja bem-vindo à Clínica GD Saúde e Estética. Aqui, seu sonho se torna realidade. Nós trabalhamos com procedimentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita. Aqui na Clínica GD nós contamos com procedimentos faciais, botox, bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação, entre outros. Sabe aquela orelha de abano que você tanto se incomoda? Aqui na Clínica nós resolvemos em apenas duas horas. Um procedimento totalmente indolor e definitivo. Venha nos conhecer. Move Mais, Posto dos Estados. Confiança, economia e qualidade no atendimento, com a garantia do melhor combustível. E mais, além de abastecer, você pode trocar o óleo e dar aquela super ducha no seu veículo. Dispomos de uma completa loja de conveniência, repleta de opções para você. Venha nos conhecer. Move Mais, Posto dos Estados. O seu espaço completo. Avenida Nereu Ramos, 2043. Bairro dos Estados. A Autotec, eletrônica e mecânica automotiva, é especializada em diversos serviços automotivos, incluindo injeção eletrônica, sistema de ABS, airbag, tração 4x4, câmbio automático, direção elétrica e hidráulica, entre outros. Com uma vasta experiência de mais de 20 anos no mercado, dispomos de uma equipe altamente treinada e qualificada para melhor atender. Autotec, eletrônica e mecânica automotiva. Rua Manuel Bandeira, 62, com Radinho. A Crestane Náutica é referência em barcos e lanchas, tanto para passeio como pesca. Completa linha off-road, como quadriciclos e UTVs. Revenda e assistência técnica autorizada dos barcos Quest e Mercury. Além dos quadriciclos CF Moto. Toda linha Husqvarna. E mais, motores de todos os tipos e tamanhos. Crestane Náutica, agora em um novo e amplo espaço. Venha conhecer a Avenida Manuel Ribas, 3014, no Bom Sucesso. A Hipermantas e Permeabilizações atua há mais de 18 anos no mercado, realizando trabalhos em construções civis em geral. Sempre buscando prevenir e solucionar problemas relacionados a infiltrações. Possui mão de obra qualificada para realizar o serviço de hipermeabilização em diversas áreas, como em caixa d'água, piscinas, muro de arrimo, lajes, telhados, sacadas, elevatórias enterradas e áreas frias. Hípermantas Guarapuava, rua 15 de novembro, número 5236, sala 2. Nada melhor do que curtir bons momentos com quem gostamos. Por isso, venha almoçar no restaurante Paladar, onde oferecemos comida caseira com um toque especial e um cardápio diferenciado todos os dias. Tudo isso em um ambiente acolhedor, com uma equipe sempre pronta para melhor atender. Além disso, dispomos de um salão para eventos e fornecemos Marmitex. Restaurante Paladar, Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 696, no Bom Sucesso. Bom dia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Buenas, gaúchos e gaúchas, de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, o programa Rancho de Chão Batido, que risca o chão Guarapuava. Todos os sábados, nesse horário, das 12h até as 13h30, com o melhor da música gaúcha, o melhor da música fandangueira. E assim nós vamos até as 13h30, como eu falei. Na abertura do programa, mandamos um forte abraço a toda a nossa produção, é claro. Um abraço, companheiro, um abraço nosso companheiro de trabalho, o Maurício, e toda a família. Também o Boris, enfim, a toda a produção. Meu abraço a todos. Vamos juntos, tá certo? Também na abertura do programa, não posso esquecer de mandar um abraço aí, lá para Chapecó, Santa Catarina. Um abraço para a Glaucia e para o Bruno e toda a família. Aí em Chapecó, Santa Catarina, tá bom? Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Daqui um pouquinho tem mais abraços. E vai chegando mensagem para nós, do Paraná, enfim, de todo o Brasil, tá certo? Mas, sem mais delongas, vamos abrir a parte musical do programa. Vai lá para Dona Rosa Gomes, no Rio de Janeiro, também para Aline, lá em Portugal. É Os Quatro Galdérios, com a música Floreando Acordiona. E depois, Luiz Marenco, intervalo comercial e na sequência, Catemo de volta. Oroia, gaúcha! Os Quatro Galdérios, vinte anos, floreando acordiona por este mundão de Deus. Oroia! Do um tranco canteiro, tem a moda antiga, floreando cantigas de alma judiada. Eu trago esta sina, de andar galdeando, por viver cantando, não tenho morada. Tocando em bailanta, na noite canteira, floreio a baneira, num jeitão largado. Pois o meu destino, é de ser cantador, na querência flor, onde eu fui criado. Gloreando acordeona, num verso me acampou. Sou a voz do campo, quando a alma canta. Sistema gaúcho, que tem por ofício, este chucro vício. De animar, bailanta. Ele florede cordiona, quatro galés. Ui, ajajá! Cortando caminhos, em curto distancias. Galopeando as ansias, nasci na estradeira. A lida do campo, no duro, minha raça. Herança, herança. Herança, machaça, gaúcha, bandeira. Estes horizontes, vou de pago em pago. E o canto que trago, ao mundo ofereço. Canto a liberdade, no viver de atino. É no meu destino, ninguém bota preço. Gloreando acordeona, num verso me acampou. Sou a voz do campo, quando a alma canta. Sistema gaúcho, que tem por ofício. Sistema gaúcho, que tem por ofício. De animar, bailanta. Con ella. Con ella. Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. da... E... 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 Toca, 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 que esse bicho vai pegar Vamos dançar, porque o bicho é muito feio Toca, 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 que esse bicho vai pegar Vamos dançar, que isso é festa de rodeio Tem que ter corjona, tem que ter mulher É isso que a peonada quer Tem que ter corjona, tem que ter mulher É isso que a peonada quer Em oito segundos vai tremer o mundo A cancha da sorte no meu coração Vai nesta viagem, explora em coragem O destino menino de um pobre peão Segura, segura, segura morena Que a noite é pequena pra um sonho de peão Segura, segura, segura morena Que eu sonho ao teu lado e sou campeão Tem que ter corjona, tem que ter mulher É isso que a peonada quer Tem que ter corjona, tem que ter mulher É isso que a peonada quer Em oito segundos vai tremer o mundo Na cancha da sorte no meu coração Vai nesta viagem, explora em coragem O destino menino de um pobre peão Segura, segura, segura morena Que a noite é pequena pra um sonho de peão Segura, segura, segura morena Que eu sonho ao teu lado e sou campeão Tem que ter corjona, tem que ter mulher É isso que a peonada quer Tem que ter corjona, tem que ter mulher É isso que a peonada quer Agora a partes autopeças é referência em peças para vans, picapes, veículos nacionais ou importados Atendemos também toda a linha diesel, leve e flex Sempre com os melhores preços e condições facilitadas a você cliente e amigo Guarapartes Autopeças Avenida Castelo Branco 351, no Morro Alto Guarapartes Autopeças A AVS Veículos, com mais de 10 anos de excelência em atuação no mercado automotivo Destaca-se por oferecer as melhores opções em compra, venda ou troca de veículos seminovos Vem pra AVS e ganhe transferência, mais tem que cheio ou mil reais no Pix Bom demais, né? Visite nosso site e siga nossas redes sociais A AVS Veículos, sinônimo de procedência e garantia Loja 1, Avenida Moaciro Júlio Silvestre 1318, no Batel E Loja 2, Avenida Sebastião de Camargo Ribas 335 Bom sucesso a uma quadra do Detran Na Agrovete Agropecuária, você encontra tudo o que precisa para seu pet Banho e tosa, acessórios e medicamentos em geral Temos a linha completa das rações, pilidog para gatos, cachorros e filhotes, entre outras Diversas misturas para pássaros e rações para equinos, bovinos e suínos Agrovete Agropecuária, Rua Jaime Amaral Pacheco 426, no Conradinho Entrega grátis no 42-999-06-6867 A JA, Feirão de Pedra e Areia, dispõe de um amplo estoque de areia Pedra, pote pedra e pedrisco Tudo isso com a entrega mais rápida e o melhor preço da região JA, Feirão de Pedra e Areia, Avenida Cascavel, esquina com a Rua São Paulo, bairro dos estados Didio, metalúrgica, fabricação de grades, janelas, portas, portões, portões de elevação, churrasqueira e serviço de solda em geral Trabalhemos sempre com produtos de alta qualidade E tecnologia avançada para melhor atender Solicite já seu orçamento Didio Metalúrgica, Rua Professor Amálio Pinheiro, 1844, no Batel A mecânica Power Diesel é especializada em veículos da linha Diesel Leve Vans e picapes Toda a linha Flex, como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox Santo Antônio E mais, preparação em veículos turbo Fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus Mecânica Power Diesel, nós estamos com você Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores Então tá, estamos de volta com o programa Por Rancho de Chão Batido E eu mandei um abraço no bloco passado a todos os radialistas E falando em radialista, eu tenho uma história aí muito bonita, por sinal Que ficou gravado aí na minha memória, né? Tá certo? Anota aí, Jorge Oscar, você da Difusora e toda a equipe Pela primeira vez O Miguelzinho se apresentou na Rádio Difusora Num programa gaúcho Lembra até o nome do programa Revivendo a Tradição com o saudoso Amazonas Caldas de Oliveira É isso mesmo, né? E era no domingo No mês de novembro Calorão, velho, que tava rachando em Guarapuá Vai uma zeladora e passou sabão naquele vitrão Um vitrão comprido, entendeu? Ali no estúdio, do lado do estúdio E passou sabão pra lavar, né? Do lado de fora E o senhor Amazonas veio E eu que ele vitrou ali embaçado E falou no ar E falou pro... Pro Beijaninha Refate E chove em Guarapuá Vai beijar minha refate E não tava chovendo Tava o solão, velho, rachando lá fora, viu? Isso aí ficou na história, viu? Virou em risada E nós esquecimos até da música Que nós ia entrar tocando, viu? Aí o técnico Muito vicente pegou e cortou Que daí nós contemos pra ele O que tinha acontecido ali Aí ele caiu na risada também Mas ficou na história E estas tantas histórias do rádio aí Eu pra mim que trabalhei no rádio também Há mais de 15 anos, né? Também me ajudaram também no rádio Vou te falar uma coisa, viu? Tinha um técnico Depois eu vou falar o nome dele Eu vou falar já, viu? Daniel Valentim da Radicultura Entendeu? Então o tempo tava pra chuva E deu um raio meio que Pular do morro alto E a emissora saiu do ar Todas as emissoras saíram do ar E ele ligou a luzinha De dentro do estúdio lá E mandou eu tocar o barco Fez eu falar meia hora mais ou menos ali E tava fora do ar a rádio, viu? Te falei uma coisa, viu? Daniel Valentim, um abraço Todo pessoal aí da Radicultura Sem mais delongas Vamos pra marca produção Tá na hora de atender o telefone E tomar uma aguinha aí, tá certo? Vamos trazer aí esse grupo aí Os Carreteiros Uma música, um bagual, um corcoviador Depois Volmir Martins Tervalo comercial Na sequência tem Oi Tomás, não saia daí A tropa vinha estendida Pastando no corredor Eu empurrava Eu vi um taura que só trabalha de peão Cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã Se enganchava nas esporas Sobre a volta do pescoço Cortando couro com pelo e tirando lascas de osso Naquele inferno danado Bombe aí pro meu cebolão Regulava quatro e bico numa tarde de verão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvem Formando nuvens pra trás Lembrando se foi a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã Bará Sentia a força do vento Me arrancando dos arreios Pois aquele bicho parecia Que ia se rasgar no meio Desse imanso e de confiança Montaria de patrão Pois sou o randome Que carrego E orgulho de ser peão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás Ferrando se foi a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã Bará Sentia a força do vento Me arrancando dos arreios E aquele bicho parecia Que ia se rasgar no meio Desse imanso e de confiança Montaria de patrão Pois sou o randome Que carrego E orgulho de ser peão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina Formando nuvens pra trás Ferrando se foi a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã Bará As neuroses do meu sogro Minha sogra é uma canuda É uma xirua pra frente Minha esposa é lindaça É uma prenda inteligente Minha filha é uma rainha Me arranca os versos da mente Acho só que o meu problema É um caso diferente Não que eu seja demagogo Em compensação Meu sogro Só enche o saco da gente Não adianta reclamar Nem achar Que a vida é uma droga Quem tem sogro igual ao meu Aprende a gostar da sogra Não adianta reclamar Nem achar Que a vida é uma droga Quem tem sogro igual ao meu Aprende a gostar da sogra Meu sogro bota defeito em velho moço e donzela Só ele é quem sabe tudo na pampa verde e amarela Apesar de tudo isso É pessoa muito bela Deixa minha sogra folgando E atraca a mão na panela Mais estorba do que ajuda É igual mulher barriguda E assiste tudo que é novela Não adianta reclamar Nem achar Que a vida é uma droga Quem tem sogro igual ao meu Aprende a gostar da sogra Não adianta reclamar Nem achar Que a vida é uma droga Quem tem sogro igual ao meu Aprende a gostar da sogra Meu sogro não toma mate Nem faz versos de aporfia Nunca vesti uma bombacha Nem pra lá sai vacaria Quando eu vou lhe visitar Ainda me falta simpatia E as neuroses do meu sogro Até louco contagia Minha paciência pega fogo Eu não aturo meu sogro Nem dois minutos por dia Não adianta reclamar Nem achar Que a vida é uma droga Quem tem sogro igual ao meu Aprende a gostar da sogra Não adianta reclamar Nem achar Que a vida é uma droga Quem tem sogro igual ao meu Aprende a gostar da sogra Seja bem-vindo A Clínica GD Saúde e Estética Aqui seu sonho se torna realidade Nós trabalhamos com procedimentos faciais e corporais Venha nos fazer uma visita Aqui na Clínica GD nós contamos com procedimentos faciais Botox, bioestimuladores de colágeno Fios de sustentação, entre outros Sabe aquela orelha de abano que você tanto se incomoda? Aqui na Clínica nós resolvemos em apenas duas horas Um procedimento totalmente indolor e definitivo Venha nos conhecer Move mais, posto dos estados Confiança, economia e qualidade no atendimento Com a garantia do melhor combustível E mais, além de abastecer Você pode trocar o óleo e dar aquela super ducha no seu veículo Dispomos de uma completa loja de conveniência Repleta de opções para você Venha nos conhecer Move mais, posto dos estados O seu espaço completo Avenida Nereu Ramos, 2043 Bairro dos Estados A Autotec, eletrônica e mecânica automotiva Rua Manoel Bandeira 62 Conradinho A Crestane Náutica é referência em barcos e lanchas Tanto para passeio como pesca Completa linha off-road Como quadriciclos e UTVs Revenda e assistência técnica autorizada dos barcos Quest e Mercury Além dos quadriciclos CF Moto Toda linha Husqvarna E mais, motores de todos os tipos e tamanhos Crestane Náutica Agora, em um novo e amplo espaço Venha conhecer Avenida Manuel Ribas, 3014 No bom sucesso A Hipermantas e Permeabilizações Atua há mais de 18 anos no mercado Realizando trabalhos em construções civis em geral Sempre buscando prevenir e solucionar problemas relacionados a infiltrações Possui mão de obra qualificada para realizar o serviço de hipermeabilização Em diversas áreas Como em caixa d'água, piscinas, muro de arrimo, lajes, telhados, sacadas, elevatórias enterradas e áreas frias Hipermantas Guarapuava, rua 15 de novembro, número 5236, sala 2 Nada melhor do que curtir bons momentos com quem gostamos Por isso, venha almoçar no restaurante Paladar Onde oferecemos comida caseira com um toque especial E um cardápio diferenciado todos os dias Tudo isso em um ambiente acolhedor Com uma equipe sempre pronta para melhor atender Além disso, dispomos de um salão para eventos E fornecemos Marmitex Restaurante Paladar Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 696 No bom sucesso Então tá, estamos de volta no programa A produção está dando resultado até agora, viu? Da história aí do rádio, viu? É verdade, viu? E isso aí é fato que aconteceu mesmo, viu? Tá certo? É pura verdade Vamos fazer o seguinte Vou ter que entender o telefone rapidinho Vamos deixar duas músicas aí É isso mesmo, produção? Vamos trazer o grupo Rodeio com duas marcas aí Já, já Retornaremos Rodeio com duas marcas aí Rodeio com duas marcas aí Lançou-te de pé de quadricampo Em bolsa de sucros corgonhei A cada corte abre um laçaço Tomando a vida me criei Chega um tempo que me para bancado Por vez me pergunta O que é o vício pra mim? Hoje um daura na vida envelhece A vida parece que é surta no fim Com teu mão, vejo o peso da cuia Me enverga a coluna Que eu caia no chão Pra esse velho é saco e é magrina Morteio da decina Não largo de mão Chega um tempo que me para bancado Por vez me pergunta O que é o vício pra mim? Hoje um daura na vida envelhece A vida parece que é surta no fim Com teu mão, vejo o peso da cuia Me enverga a coluna Que eu caia no chão Pra esse velho é saco e é magrina Morteio da decina Não largo de mão Ale, moça! Ale, esse gaião! Lembra, revocou o pensamento Solabanca a solidão Foi banalentida em fazenda Cão da rédea ao coração Foi te acito montado num sonho Ter meu ranço, minha criação Foi madeado nas rédeas do tempo Sem cavalos e arreios no chão Chega um tempo, me para bancado Por vez me pergunta Onde é o vício pra mim? Porque um daura na vida envelhece A vida parece que é surta no fim A vida parece que é surta no fim Porque um mão, vejo o peso da cuia Me enverga a coluna Que eu caia no chão Pra esse velho é saco e é magrina Morteio da decina Não largo de mão Chega um tempo, me para bancado Por vez me pergunta Onde é o vício pra mim? Porque um daura na vida envelhece E a vida parece que é surta no fim Porque um mão, vejo o peso da cuia Me enverga a coluna Que eu caia no chão Pra esse velho é saco e é magrina Morteio da decina Não largo de mão E pra comer uma boia bem gaúcha Um churrasco da Ibagão A Iguaria Campeira ao Largo da Acordeona Pra ver a moçada cantar com o Rodeio aí Quero ouvir vocês aí Vamos encostando a carreta A leão de espete A parede da reina do corpo Espeta o Chibonavá Vamo mais uma vez que tá buendo lá Vamo encostando a carreta Tá lhe num despeito em taquara Eu pego a leia do corpo Espeta o Chibonavá Vamo lá, São B A lua de espete ao mar A quento arroz carrete Depois de bruxo o Chibonavá Ser de buscada Então vamos lá, Rodeio Mão pra cima, não é igual é a canpeira Vamo encostando a carreta Tá lhe num despeito em taquara Candei uma lenha pra o fome Espeta o Chibonavá A pluma, a trempe, palmaque A gamba, a rosca, refeio Depois de bruxo o Chibonavá Ser de buscada, parceiro A bruxo o Chibonavá A bruxo o Chibonavá Todo tombo na farinha pra enxugar o sangue escaltado Oiga, alebo e a canpeira Oiga, alebo e a canpeira Prão encostada, estropeada Mundo engraçado E godo, no peia, guamba, decante Mudei, festeciado As remisóis lá, camo, pancada Vamo lá, vamo aí Mão encostando a carnita Candei uma lenha pra o fogo Espeta o Chibonavá A bruxo o Chibonavá A bruxo o Chibonavá E depois de bruxo o Chibonavá Seguindo em estrada Vamo encostando Vamo encostando a carnita Dariandis Candei uma lenha pra o fogo Espeta o Chibonavá A bruxo o Chibonavá A quem vá buscar reter Depois de bruxo o Chibonavá Seguindo em estrada Parceria Vem, galera A bruxo o Chibonavá O Rio Grande é o Chibonavá Vamo segurar as palmas, São Pedro Vamo ajudar o Gaiteiro, aí Sim, olha Candei uma lenha pra o Chibonavá Deus o Chibonavá Vamo por rima Vamo bailar Vamo recordar Focões, salinas E o canteiro meia pita A duas braças Não dá pra se enxergar Nesse balanço Passa o Rio Grande em meus olhos Aquele Rio Grande, vem Que sou lá no ar Sinto o calor dos calpões Pra seu aceso Luz divina do canteiro Rodas de matiz Carbondão Nossos teões Nesse compaço Carbondelo Balanço Reminiscências Versos Se o cruz do ar Tá lembrando aí A plama eu tento passar Meio ser tranço A branca de amor Rio Grande e passar Quero ouvir aí, seu vento A branca de amor Rio Grande e passar A branca de amor Representado do povo A branca de amor A branca de amor São Pedro A liga inteira Nesse compaço Carbondelo Balanço Reminiscências Versos Sofros No ar E a branca de amor Eu tento passar Andei este tranço E a branca de amor Pro Rio Grande e passar E a branca de amor E a branca de amor Pro Rio Grande e passar Oi galã A branca de amor Uou Aqui na Mimos Você encontra uma ampla variedade Em cactos e suculentas E mais Folhagens Hortaliças Adubos Plantas ornamentais Pedra para jardins Substrato Terras E muito mais Mimos Cactos e suculentas Rua Rolândia Número 14 Esquina com Judite Bastos No Jardim das Américas LF Centro Automotivo Traz um novo conceito De oficina mecânica Com compromisso E excelência Nos serviços De balanceamento Alinhamento Suspensão Motor Embreagem Troca de óleo Pneus E muito mais LF Centro Automotivo Tudo o que seu veículo precisa Num só lugar Avenida 15 de novembro 6410 Alto da 15 WhatsApp 988777239 LF Centro Automotivo Dona de casa Na hora de fazer suas compras Venha para o BM Supermercado Aqui você vai encontrar Tudo em gêneros alimentícios Higiene Limpeza Utilidades domésticas Panificadora E açougue E mais Aos domingos Aquela saborosa carne assada E maionese BM Supermercado Aqui tem oferta Todos os dias Rua Rui Barbosa 224 Pucirão Em frente à Arena Tancredão BM Supermercado A VIP Vidraçaria Promessa É especializada na instalação E manutenção de vidros temperados E comuns Espelhos Box temperado Ou acrílico E muito mais Trabalhamos com o que há de melhor no mercado Sempre prezando pelos melhores preços Qualidade E ótimo atendimento Entre em contato E faça seu orçamento A VIP Vidraçaria Promessa Fica na Rua Vereador Olinto Rosa Pimentel 403 No Cristo Rei A Load Filmes e Acessórios É referência Em aplicação de Isofilme Instalação de som Alarmes Travas E vidro elétrico Trabalhamos Com toda a linha de acessórios Para seu veículo E mais Polimento Vitrificação E higienização interna E muito mais Load Filmes e Acessórios O melhor para seu veículo Rua Professor Yanke 505 WhatsApp 42 98804 0893 Load Filmes e Acessórios A Newhouse É uma loja super completa Que tem de tudo São mais de 30 mil itens Como Material escolar Impressão Xerox Encadernação Plastificação Material para construção Ferramentas Roupas Roupas Calçados Acessórios masculinos Femininos Adulto infantil Smartphones Cabos Carregadores Câmeras de vigilância Instrumentos musicais Airsoft Carabina de pressão Artigos para pesca Camping E muito mais Rua Vereador Olinto Rosa Pimentel 303 Próximo O Detran Crestane Peças e Serviços Assistência técnica De cortadores De grama A gasolina Roçadeiras Motosserras Tratores Lanchas E motores De polpa De todas as Marcas E modelos A Crestane Peças e Serviços Fica na Avenida Manuel Ribas 4653 No Conradinho Fone 36240216 Crestane Peças e Serviços Então tá Estamos de volta No programa Rancho de Chão Batido E mais uma vez Quero mandar um abraço Em nosso Comer de Trabalho O Maurício O Maurício Esteve viajando E foi pra praia Curtiu uma praia Tirar umas férias Já está de volta Correu tudo bem Maurício É isso que é importante E o Paulo Tá pensando em voltar Pra praia Viu Vou ter falar No mês de fevereiro Não chega de praia Viu Paulo Não chega Ah Diz que vai pular o carnaval Lá na praia Viu Mas na praia Vamos pular carnaval Viu Paulo Faz o seguinte Leva o neném Já que ele montou Trio aí Como é que é Faísca e pinga-fogo E lavareta Agora Viu Mas que barbaridade Vamos mandando um abraço A todos os gaiteiros De Guarapuava E de toda a região Alô seu Benjamin Refate Aí no Candó E um grande abraço Aí Tá bom Benjamin Refate Teve esses dias Me fazendo uma visita Aí no meu rancho Aí Tá bom Benjamin Mas apareça aí Mas traz acordeona Aí pra nós Relembrar os velhos tempos Aí Tá certo Vamos mandando um abraço Para o pessoal aí Da Vila Jordão Grande abraço Pessoal da Vila Jordão Que nos acompanha Obrigado pelo carinho Da audiência Também eu quero mandar Um abraço aí Para o pessoal aí Do Cristo Rei Seu Juarez Amaro E também A sua esposa Dona Dona Silmara E também A todos os seus familiares Obrigado pelo carinho Da audiência aí Seu Juarez E falando em Juarez Tem outro Juarez também Né É o seu Juarez Manco lá em Passo Fundo No Rio Grande do Sul Grande abraço A toda a gauchada Também o pessoal Também os gaúchos Aí de Santa Rosa No Rio Grande do Sul Grande abraço A toda a gauchada Vamos fazer o seguinte Sem mais delongas A próxima marca Mandamos para todos os caminhoneiros Também a todos os taxistas Também os guardiões Também as empregadas domésticas Também a todos os mecânicos Mandamos aquele abraço Enfim A todos os trabalhadores Um bom sabadão A todos aí Chegamos aí então Marca Quente Uma barbaridade Aí é com o grupo Assim no março Com a música Coração Gaúcha E depois Saudoso E do Silvio Intervalo Comercial E na sequência Cadê-la de volta Por conhecer a lida que a vida me deu Meu galopar de moço Esporiei reminiscências Com pesadas Nas arenas Na esperança Que a saudade Amansasse as minhas penas Esporiei reminiscências Com pesadas Nas arenas Na esperança Na esperança Que a saudade Amansasse as minhas penas Mais dia menos dia Domando pelecos Vou arranchar sossegos Que a espera me deu Embriagando mágoas Nas águas da sanga Onde solvei as pampa Meus sonhos Dos teus Nas rissolanas Tardes E anseios Trocados A terra prometida Arando Restivas Guardando Pra semana O mel Da lixo E banda E a manha Castelhana Que apiei Das estrelas Esporiei Reminiscências Com pesadas Nas arenas Na esperança Que a saudade Amansasse as minhas penas Esporiei Reminiscências Com pesadas Nas arenas Na esperança Que a saudade Amansasse as minhas penas E assim não mais me perco Alumbrado de achego Em meio a circunstâncias Dos mesmos juncãs Que te acolheram E assim não mais me perco E assim não mais me perco E assim não mais me perco Esporiei Exporiei Reminiscências Amansasse as minhas penas Dois Ex שלי Que te acolheram conversa Dois Com cavacos do ofício, faço fogo na fogueira Com a água do goaíba, faço enchear a chaleira Como um gole do amargo da saudade, erva buena da palmeira Vou repontando querências, as rojadas com o rio grande Com este palpa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este palpa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa, não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio, numa guampa pendurada Vou movom de sobradinho, com a palha de embrudilhada Vou repontando querências, as rojadas com o rio grande Com este palpa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este palpa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Preparo meu carreteiro, a minha moda canteira Com este palpa na garupa, com o arroz com o rio grande Com o arroz de cachoeira, temperado com a viola Com este palpa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo veio estropeado Troteou a semana inteira E pra uma xanga tratada Cá para as bandas da fronteira Vou desincelhar o pingo e a dovin Começo segunda-feira E repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pampaná garupa A gaita velha que veio da boçoroca Vejam só comendo a toca Vejam só comendo a toca A gaita velha que veio da bocoroca A gaita velha tem um toque missioneiro E o gaiteiro puxa o fome de gaita A gaita velha que veio da bocoroca E o gaiteiro puxa o fome de gaita A gaita velha que veio da bocoroca Vejam só comendo a toca Vejam só comendo a toca A gaita velha que veio da bocoroca E essa gaita ronca Mais do que tanto dentro da toca A gaita velha que só faz por um pontão E a moça da toda grita Este é que é gaitiro bom A gaita velha que só faz por um pontão E a moça da toda grita Este é que é gaitiro bom E o efe de no cruzão A gaita velha que veio da bocoroca A gaita velha que veio da bocoroca Vejam só comendo a toca Vejam só comendo a toca A gaita velha que veio da bocoroca E essa gaita ronca Mais do que tanto dentro da toca A gaita velha é do tempo de antigamente Agradava no passado e faz sucesso no presente A gaita velha é do tempo de antigamente Agradava no passado e faz sucesso no presente E o gaiteiro puxa o fome de gaita Delefone de gaita Delefone de gaita Delefone de gaita A gaita velha que veio da bocoroca Vejam só comendo a toca Vejam só comendo a toca A gaita velha que veio da bocoroca E essa gaita ronca Mais do que tanto dentro da toca A gaita velha ninguém sabe sua idade Cangada com os pampas A jojada com a saudade A gaita velha ninguém sabe sua idade Cangada com os pampas A jojada com a saudade E o gaiteiro puxa o fome de gaita Delefone de gaita Delefone de gaita Olha lá na minha terra Quando o gaiteiro cansava Daquele baile de canjeiro Amontava os dedos tudo no teclado Ficava só jogando fora Mas sempre tendeando as gurias Delefone de gaita Delefone de gaita A Guarapartes Autopeças É referência em peças para vans Picapes, veículos nacionais Ou importados Atendemos também toda a linha diesel Leve e flex Sempre com os melhores preços E condições facilitadas A você cliente e amigo Guarapartes Autopeças Avenida Castelo Branco 351 No Morro Alto Guarapartes Autopeças A AVS Veículos Com mais de 10 anos de excelência Em atuação no mercado automotivo Destaca-se por oferecer As melhores opções em compra Venda ou troca de veículos seminovos Vem pra AVS E ganhe transferência Mais tem que cheio Ou mil reais no Pix Bom demais, né? Visite nosso site E siga nossas redes sociais AVS Veículos Sinônimo de procedência e garantia Loja 1 Avenida Moaciro Júlio Silvestre 1318 No Batel E Loja 2 Avenida Sebastião de Camargo Ribas 335 Bom sucesso a uma quadra do Detran Na Agrovete Agropecuária Você encontra tudo o que precisa para seu pet Banho e tosa Acessórios e medicamentos em geral Temos a linha completa das rações Billy Dog para gatos Cachorros e filhotes Entre outras Diversas misturas para pássaros E rações para Bovinos e suínos Agrovete Agropecuária Rua Jaime Amaral Pacheco 426 no Conradinho Entrega grátis no 42 999-06-6867 A JA Feirão de Pedra e Areia Dispõe de um amplo estoque de areia Pedra, pote pedra e pedrisco Tudo isso com a entrega mais rápida E o melhor preço da região JA Feirão de Pedra e Areia Avenida Cascavel Esquina com a Rua São Paulo Bairro dos Estados Dídio Metalúrgica Fabricação de grades Janelas, portas, portões Portões de elevação Churrasqueira e serviço de solda em geral Trabalhamos sempre com produtos de alta qualidade E tecnologia avançada Para melhor atender Solicite já seu orçamento Dídio Metalúrgica Rua Professor Amálio Pinheiro 1844 no Batel A mecânica Power Diesel É especializada em veículos da linha diesel leve Vans e picapes Toda a linha flex Como motor, câmbio, diferencial Soldas em alumínio e inox Santo Antônio E mais Preparação em veículos turbo Fazemos também alinhamento Balanceamento Cambagem E montagem de pneus Mecânica Power Diesel Nós estamos com você Rua Rubens Fleury da Rocha 660 No Parque das Árvores Então tá, estamos de volta no programa E já caminhando para o final do programa Só me resta agradecer a todos Pelo carinho da audiência Você de Guarapuava Do estado do Paraná E de todo o Brasil E nós estamos muito felizes Toda a produção Da TV Aralcário Por que caminha aí Para os seus 28 anos No ar E estamos aí Ultrapassando aí De 28 mil Inscritos No canal Isso para nós É uma alegria muito grande Tá certo? Meu abraço A toda a produção Um bom final de semana A todos A produção aí Tá certo? E você De Guarapuava Como eu falei Do Paraná E do todo o Brasil Que acompanha A programação Da TV Aralcário Tá certo? Vamos subir a serra É isso mesmo Vamos deixar o Marcelo Silva Para encerrar o programa de hoje Com chave de ouro Com a música Coisas que vi Sábado que vem Às 12 horas Em ponto Aqui na TV Aralcário Canal 18 de Guarapuava Programa Rancho de Chão Batito Bom final de semana Amanhã às 12 horas Tem um encontro sertanejo Com Miguelzinho na cordeona Forte abraço E até por lá Eu vi o sol Brotar do topo Da coxilha Dando um banho De luz No meu rincão Eu vi a planta Brotar Do ventre Da terra Vi a colheita Ser transformada Em vão Eu vi o perro Dos animais No saleio Já passeei Na campina Orvalhada Eu vi meu povo Abastado Dando na partura Vi a confiança Do patrão Com a avionada Eu vi Eu vi Tudo isso e muito mais A cantiga dos bardais O zum zum do beija-flor Se eu não tivesse Visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor Alô, viúvo da um molhinho Família Um abraço Meu amigo Eu vi o pampa dormir no colo da noite Ouvi o grito da coruja no mora Ouvi o canto fiel de um terno de reis Viva galumes a piscar na imensidão Viajeada branqueando a rancharia Ouvi cordeira Ouvi cordonas e cantores em serestas Vi os demigode valerem por documento Vi o Rio Grande bailar em noites de festa Eu vi, eu vi Tudo isso e muito mais A cantiga dos bardais A cantiga dos bardais O zum zum do beija-flor Se eu não tivesse Visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor Eu vi, eu vi Tudo isso e muito mais A cantiga dos bardais O zum zum do beija-flor Se eu não tivesse Visto as coisas que disse Hoje talvez não sentisse Tanta mágoa e tanta dor